Amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje eu vou gravar uma rotina pra vocês A gente já tomou café, mas a gente vai seguir a parte do almoço Vamos agora lá comprar nossa comidinha Eu vou amarrar esse fuá aqui E olha o meu look Porque tá um pouco frio, sabe né? Eu sou paraense, eu sou do calor E aí eu vou amarrar meu cabelo E a gente vai já lá Olá meu povo, hoje é folga da mamãe Estamos indo ali no mercado comprar o almoço Vendo um pouquinho Mas dá da gente ir, tranquilo Graças a Deus Tá um pouquinho frio, acho que tá fazendo 19 graus hoje Aqui gente, olha só o preço da carne moída R$16,99, eu comprei um quilo Tá aqui já, já peguei uma batatinha também E esse jambom a mamãe achou na rua, eu vou comer depois Aí eu peguei duas batatas Grande, que lá em casa ainda tem E o picadinho Olha como é bonito, gente Nem parece que é de segunda, né? Isso aqui tudo 1,120 kg Deu 19 reais Aí eu vou fazer para a gente almoçar bem gostoso Chegamos em casa Já vou preparar o almoço Já vou preparar o almoço porque já vai dar 11 horas Aí tem que buscar o chuchu na escola Como eu falei para vocês, comprei esse picadinho Aí eu vou botar ele já para refogar Eu não vou esfaldar ele porque ele está muito bonito Olha só isso Aí eu vou botar ele já para refogar ele com cebola, alho bonitinho Enquanto eu corto os legumes Gente, bora aqui cortar uma cebolinha Para botar na carne Rapidolamente Enquanto ela está refogando no fogo Ela já vai dando aquela cozinhada, né? Eu achei que eu estava gravando Cortando a pobre cebola Mas nem gravou Ó, eu vou fazer ela aqui refogada essa carne Só na cebola e no alho Enquanto eu vou cortando os legumes Como eu falei para vocês E aí enquanto ela vai refogando Ela já vai dando aquela cozida Aí depois eu jogo a verdura E ela cozinha mais um pouco Até amolecer a verdura Coloquei aqui, ó Com um pouquinho de colorau Vou colocar a pimenta do reino um pouquinho Só para dar um gosto Para não dar azia na grávida, né? E aí eu vou colocar aqui pápica picante E o sal, né? Que não pode faltar A carne ficou bem refogadinha Agora eu vou colocar a batata E a cenoura Eu acho que eu cortei demais Meu Deus Aqui já um pouquinho de água também Para ir cozinhando a verdura E misturar, né? Para poder ela descer E cozinhar 11h22, galera Vou buscar a minha cria na escola Enquanto a mamãe fica ali Olhando a carne para mim Fazendo o arroz E o macarrão Galera, vou buscar o Heitorzinho Hoje eu vi um pouquinho tarde De 11h25 Que é a salinha dele Minha mamãe é um doce Ele, gente Brincando Mochilinha Vamos, filho Para você comer carne Com batata Eu mandei ele de jaquetinha Hoje Porque E não foi com essa blusa Essa daí foi da troca A obra de arte Que eles fazem na escola Olha, filho Que isso Lindo, né? Que isso É frutinha, né? Melancia Pronto, gente Fiz aqui Ainda cheguei Fiz o macarrão Aí eu fiz um pacote Todo que já fica para janta Fiz também a carninha Olha só essa belezura, gente Tu é doida Eu amo Aí aqui também está o O arroz Que a mamãe fez Bem soltinho Só no alho e hora Aí eu vou já jantar Almoçar aqui com o Heitor A gente vai almoçar, né, Heitor? O suquinho dele Come É para te comer Come Nada, não quer, né? Vai botar no meu prato Isso, gente Vai dar agora Bem o dia E a gente vai comer Esse picadinho aqui Agora aqui Um pouquinho da tarde Coloquei o Heitor na rede Com o TT Embrulhadinho Porque está bem frio, ó Chuviscou bastante E agora eu vou ver Se ele dorme um pouquinho Amigo Mas não deu certo O que você quer? Para que tu quer vestir short agora? Quer colocar esse Do Homem Arame? Bora, coloca logo esse aqui Bora, Heitor Coloca Então pega, Heitor Pega esse Não sabe o que tu quer, homem? Coloca Vocês verem, ó Implicou, implicou Queria o short do Homem Arame Não queria Foi pular com a avó dele E aqui, ó O short do Homem Arame ficou Ficou com raiva Porque eu disse Ou você verte esse Ou você verte nenhum Aí fui chorar com a avó dele Olha esse cabelo Vida real aqui para vocês Viu? O logão Já vai dar duas horas da tarde Ele não quis dormir Eu falei para ele Se você não dormir agora Você não vai dormir cedo Tipo, quando ele não dorme de tarde Cinco horas, seis horas Ele quer dormir Para emendar a noite Só que aí, mana Não consigo Aí, bora ver, né? O que ele vai aprontar Eu estou aqui no quarto dele agora Queria fazer minha unha Eu acho que eu vou fazer Só um pretinho básico Pensa, amores Agora é quatro horas da tarde Praticamente Vai dar, né? E eu Estou comendo uma frutinha Não estou fazendo nada de mais A mamãe Foi ali limpar o banheiro Que ela limpa toda Quarta-feira Ela diz que ninguém limpa igual a ela E Eu estou aqui, ó Comendo uma frutinha E olhando a minha bênção Eu vou já atrás dele Como eu falei, não dormiu, né? Trabalho Ele está aqui fissurado No futebol Que ele está jogando E o Heitorzinho aqui, né, Heitor? Não bate no papai Olha só O tanto de carro que ele tem E é isso E a chuva caindo lá fora Ó, chuva Bora lá Bora lá agora Ver o que que a mamãe dele está aprontando Quatro dela Vocês vieram visitar a vovó? Foi isso? Tem mais nada pra fazer, gente Quero me perturbar a vovó A mamãe Encerrar o nosso vlog por aqui Porque não tem muito o que fazer agora A gente ia dar uma voltinha Mas está chovendo A gente vai pra escola daqui a pouco E vamos ficar aqui só na preguiça Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Beijo Deixa o like Se inscreva no canal Comenta também Beijo